Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal e seja bem-vindo para você que está chegando agora aqui no canal Meu nome é Irelma, estás no canal Irelma da Costa, sou angolana, morei em Londres, atualmente estou morando na Indonésia, Jakarta E neste momento estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência, como foi o processo de deportação da Indonésia, Jakarta para Londres, pessoal Bem, é só assistir aí o último vídeo para quem não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição ou ver o vídeo antes desse, depois do último vídeo que vocês viram ali Então eu vim aqui para explicar para vocês assim em detalhes, mas resumidamente porque foi muita coisa e já passou alguns dias desde que aconteceu o que vocês viram aí no último vídeo Então dizer pessoal que nós viajamos para Londres em dezembro no dia 19, estava tudo programado, foi tudo bem planejado Apesar que estamos vivendo num mundo com pandemias, mas as situações têm que ser resolvidas, não tem que esperar E a gente marcou a viagem de volta para a Indonésia, Jakarta, no princípio de janeiro Então, o que acontece pessoal? Durante o momento que a gente estava em Londres de férias, nós tínhamos contato com o hotel, nós tínhamos contato com a Emirates Bem pessoal, o que acontece? No dia da nossa viagem de volta para Jakarta E neste dia a gente, quase a caminho do aeroporto, ou digamos umas horas antes de sairmos de casa de Londres para irmos para o aeroporto A gente recebeu um e-mail dizendo que agora as regras na Indonésia mudaram Por que eles mandaram esse e-mail? Porque a gente faz parte de uma comunidade britânica dentro de Jakarta Muitos britânicos que naquela altura estavam fora de Jakarta Mandaram na verdade para todos os trabalhadores, todo o pessoal que faz parte da comunidade britânica lá de Jakarta Eles mandaram esse e-mail para todo mundo porque é uma época de férias Acho que muita gente estava na Inglaterra ou ainda estão na Inglaterra, alguns estão ainda na Inglaterra até o momento deste vídeo, que eu saiba Então, eles mandaram esse e-mail a dar a conhecer que a gente não poderia mais voltar na Indonésia devido às regras de... como é que se diz? Devido a novas medidas de prevenção na Indonésia Que era que o pessoal que estivesse na Inglaterra tinha que sair da Inglaterra Se quisesse entrar na Indonésia tinha que ficar 14 dias num país E depois assim entrar na Indonésia Não poderia sair diretamente da Indonésia Da Inglaterra e ir diretamente para a Indonésia Não poderia ser assim Então o pessoal tinha que ficar na Inglaterra lá preso Até a espera que eles mudassem as leis Mas a gente nunca sabia quando é que eles iam mudar Alguns estavam já a caminho, como foi o nosso caso Alguns desistiram também da viagem, ficamos a saber isso depois Mas a gente recebeu o e-mail justamente assim horas antes da nossa viagem Então, bem, a gente verificou ali a website do Emirates Não havia nenhuma informação Eu ainda perguntei na pessoa lá, na senhora, nesse caso a gerente do hotel lá em Jakarta Se havia alguma mudança Bem, naquele momento era também, acredito que não sabia Deu uma outra resposta Então pronto, a gente foi confiante Que a gente poderia muito bem entrar sim em Jakarta Tanto mais que a gente tomou conhecimento naquele dia Mas na verdade, segundo que a gente depois apurou Eles já haviam mudado as tais medidas deles Há dias antes da nossa viagem Isso após o Natal Então, pessoal, a gente voltou Como vocês viram ali no vídeo A gente voltou para a Indonésia Atravessamos Dubai Fizemos trânsito no Dubai E quando chegamos na Indonésia Mandaram esperar todo o pessoal que saiu do avião E passando aquele processo de verificação dos documentos e tudo mais Passamos, nesse caso, a imigração Que eu não mostrei aí Porque eu não poderia filmar A gente passou um controle da imigração Verificaram que tudo estava certo E a gente chegou numa área Que chama-se Health Quarantine Quer dizer, área de saúde dentro do aeroporto Que controla todo o pessoal que vem de fora E quando a gente chegou ali O pessoal aí perguntou de onde a gente vem Nós falamos de UK E quando a gente falou UK Eles ficaram já assim a se olhar Eu vi já uns olharem entre eles E pronto, mandaram-nos aguardar uns minutinhos Depois fomos sentar ali Depois fomos sentar numa outra mesa Lá estava a senhora Deste tal centro de quarentena Alguma coisa assim Eu só sei que é um pessoal Que trabalha diretamente com o governo E eles têm a autoridade de falar Se vocês passam ou não passam Então a gente sentou ali naquele lugar E foi a primeira vez que eu vi Uma pessoa da Indonésia Uma Indonésia Um pouquinho arrogante com a gente Nem sequer olhava nos nossos olhos Ela simplesmente pegou os documentos E só disse Olha, vocês não vão poder ficar aqui Na Indonésia Vocês vão ter que voltar para o vosso país Foi isso que ela disse Nem sabe que eu sou angolano Mas pronto Para eles a Inglaterra É o nosso país Então ela disse Vocês vão voltar para o vosso país Vão voltar de onde vocês vieram Aí pegou o documento Ficou a falar no telefone Não sei Quase uns 40 minutos Nós aí à frente dela Ela quase que nem olhava Para os nossos olhos Então ela ficou aí A falar no telefone Nós ficamos assim Eu fiquei assim A olhar para a produção Nos olhamos A gente estava à espera Que ela nos desse mais informações E pronto Aí não discutimos muito também Porque ela estava assim Com uma certa ignorância Depois ali veio um outro moço Que faz parte do mesmo grupo Ele com os nossos documentos Já O passaporte O coisa Como se chama O passing boarding Como é que é? Com nossos bilhetes de passagem Pass Alguma coisa assim Os boarding pass E ele disse Acompanhe-me E vamos para a sala de imigração E a gente foi Na sala de imigração Aquilo que eu mostrei No último vídeo Para vocês Ficamos aí um bom tempo Quase duas horas à espera E afinal Naquele momento Já estavam a preparar A nossa deportação Pessoal Nosso passaporte Todos os documentos Aí ficou Com eles E a gente simplesmente Só ficou aguardando Assim o que eles iam dizer No final O moço disse Olha O vosso voo De volta para Londres Será amanhã Às 6 horas Assim, assim, assim Vocês não são Não são permitidos Entlarem aqui Na Indonésia Segundo lá O pessoal da Saúde Mas para nós Que somos da imigração Vocês estão legais E tem todos os documentos Aqui Por mim Vocês poderiam passar Mas Aí o pessoal É que decide Então vocês vão ter Que ficar aqui Aí o pessoal Foi como se fosse Um balde de água fria Caindo na minha cabeça Fiquei assim Chocada E eu estava naquele momento À espera lá Nesse momento de espera Eu estava intercedendo E disse Ai meu Deus Eles não podem fazer isso Não podemos voltar Vamos ficar no hotel Vamos se calhar Sair Ficar mais dias No hotel Do que o previsto Mas voltar para Londres Jamais Novamente Não dá para fazer Um novo trajeto Que a gente fez E para quem sabe Como é que é viajar Com crianças Imaginem Então nesse momento Nós ficamos sem voz De primeira Assim Em choque Então eu ainda Tentei falar com a senhora Assim Abri uma exceção Porque é uma coisa Que a gente tomou conhecimento Naquele dia Expliquei o que aconteceu O Emirate Não nos disse nada A senhora Da lá A moça Do hotel A gerente O Erever Eu ainda mostrei Até pediram O contato Dessa senhora Lá do hotel Em Jacarta Para vocês sentarem Em contato Com ela Não cheguei a saber Dei o número Do whatsapp Mostrei as conversas Todas Que eu tive Com essa senhora O Emirate Não tinha nada No website deles A dizer que o pessoal Que sai da UK No dia XX Não poderia entrar Também pode ser Que seja uma falha nossa De não pesquisarmos A fundo Se eles tinham mudado As leis Naquele tempinho Que a gente ficou Em Londres A gente só ficou Em Londres Duas semanas Pessoal Em duas semanas Já mudou E em duas semanas Pessoal mudou Completamente tudo Mas sep A gente confiou Porque sabemos Que o Emirate Sabemos que o Emirate É uma companhia Muito séria E o pessoal Também do hotel A senhora Que estava sempre Em contato comigo Até quando eu saí De Londres Antes de sair De Londres Eu mandei mensagem Para ela Dizendo O nosso voo É amanhã Com o meu motorista Porque nós pagamos Faz parte desse grupo Tenta falar com ela Se calhar Se calhar Vocês vão ficar Mais dias No hotel Do que o normal Em vez de Dez dias Poderão ficar Quatorze Dez Seis Não sei quantos dias Então ali Eu peguei E nesse momento A minha menina Estava chorando Já estava cansada Mas eu fui mesmo Assim com ela Também Porque era Ao lado Onde a gente Estava À espera Fui lá Ter com a senhora A mesma senhora Ela nem queria Nem olhar Para a minha cara Ela nos olhou Como se a gente Tivesse já O próprio Omicron Na nossa cara Olhou com bastante ignorância Um olhar assim Em frieza Quase que nem olhava mesmo Era baixar o rosto Afastar-se Como se Epá Não sei Foi muito Assim Foi muito chato Muito chato mesmo Mas naquele momento A pessoa tinha que ter Eu tive muita calma também Mas enfim Pessoal Dizer que Foi bem complicado Bem complicado mesmo Dormimos naquela sala Aí do aeroporto Mas o pessoal Lá estava sempre A nos dar assistência Eles vinham Batindo na porta Nem entravam Porque estão A vida em Inglaterra Tem o Omicron Então não vamos Entrar ali Ficavam na porta E se a gente Encostasse Eles afastavam-se Ah tá tudo bem Tá tudo bem Precisam de alguma coisa Pelo menos isso Fizeram Então deram-nos Apenas água Dormimos naquelas Condições que vocês Já vão acompanhar Também nos próximos vídeos Realmente Eu explico ali Mostro mais Como a gente Dormiu E no próximo vídeo Também E nesse próximo vídeo Vocês vão ver Como foi a nossa viagem De deportação Pessoal No dia seguinte Depois daquela noite Que nos deram a notícia Eu O produção Ligou Lá para Para a empresa Deu a conhecer A senhora dos recursos humanos Ficou também assim Assustada Ela disse Como assim Mandar voltar Vocês estão aqui E ela É dos recursos humanos Da empresa Ligou para a embaixada britânica Em Jakarta Mandaram-nos aguardar Um pouquinho Até aí Tínhamos alguma Alguma esperança Depois ela disse Eu vou acionar Também O pessoal Que Tenta alguns documentos Assim Para Para a companhia Lá Para a empresa Produção Então Foram assim Acionaram Diferentes Entidades Britânicas Ali De Jakarta E mesmo assim Pessoal Não Não teve Conversa E Só para dizer Que eu já disse Aqui no canal Que as leis Na indonésia São assim Rígidas São duras E Eu senti na pele Então Eu senti na pele A produção Sentiu na pele De como Como as leis Na indonésia Funcionam Regra É para todos Sem exceção Não importa Eu não sei Se eu tivesse Gestante Ali Uma barriga Bem grande Também Mandariam de volta Também Se eu fosse Alguma deficiente Alguma gestante Deixariam passar Mas eu acredito Que não Porque eles viram A nossa situação O pessoal Do aeroporto Os trabalhadores Eles ficaram assim Tristes O pessoal Da imigração Os moços Muito atenciosos Connosco No dia seguinte Vieram perguntar Se a gente queria Comer alguma coisa Deram assim Toda assistência A única coisa Que eu não gostei Foi o comportamento Mesmo daquela indonésia Aquela senhora Lá do Do centro de imigração Alguma coisa assim De saúde A gente sempre Tira uma lição Naquilo que acontece Connosco Então a gente Ali Acionou Todo o pessoal Então depois disso Aí nos deram A resposta Lá da senhora Dos recursos humanos Que não poderiam Fazer nada A gente tinha mesmo A gente tinha mesmo Que voltar Para Londres Novamente Antes disso Pessoal A noite Na noite Que nos mandaram Na noite Que nos deram A notícia Antes disso Pessoal Aí Não digo Confusão Mas a gente Procurou Nossos direitos Procuramos saber O pessoal Da companhia Do Emirates E eles A princípio Estavam a dizer Que não Não tem ninguém Não tem ninguém Está muito tarde Não tem ninguém Então a produção Foi a fundo Não vou dizer Que a gente Fez escândalo Porque não E aí mais tarde Chegou o senhor O moço Do Emirates O representante Lá do Emirates No aeroporto Em Jakarta A gente Explicou a situação E tudo mais E ele disse Que ah Não Porque está tudo No website E está tudo Não sei o que Mas era tudo mentira Enfim O moço do Emirates Também não fez nada Então a gente Pediu as nossas malas De volta Já que tínhamos Que dormir aí No aeroporto Eu bati o pé Eu disse Não Se vamos voltar Para a Inglaterra Então mandem também As nossas malas aqui Eu quero as nossas malas Aqui na sala E eu só depois De ver as malas Assim A gente vai Vamos voltar Para Alonso Eu tenho que ver As minhas malas Se realmente chegaram Mesmo aqui ou não Se são as minhas malas E eu também disse Que tinha que tirar Alguns cremes Algumas coisinhas Estavam na mala Que era necessário E se tínhamos que dormir Então os kits de higiene Estavam todos na mala A princípio Foi difícil Ele disse que não Porque não sei o que Deu muitas voltas Insisti 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 Até a produção Já tinha desistido Entrou aí na sala Ficou simplesmente sentada Eu disse Ah aqui não Eu quero ver as minhas malas Tinha muita coisa Nas malas também Importantes Depois o senhor Do Emirates Mais tarde Ele chegou na nossa sala Naquela sala Que vocês viram ali No final do vídeo De ontem Então ele trouxe As nossas malas E aí ficamos na sala E no dia seguinte Pessoal Quando a empresa Disse que não Podia fazer mesmo nada Então a gente Só teve que esperar Então pelo Pelo próximo voo Que sairia De Jakarta Para Dubai E Dubai Para Londres Foi isso que a gente Fez Tristes Arrasados Eu sem voos De gravar Não tinha como Gravar pessoal Não estava Não estava Em condições Nenhuma De gravar A situação Mas ainda Tentei mostrar um pouquinho Assim O nosso Trajeto de deportação Vocês vão ver aí No próximo vídeo Então o pessoal Dizer que naquele dia Não nos deram Documentos Documentos Só recebemos Ou só iríamos receber Em Londres Imaginem vocês A gente esperou o avião A gente esperou a hora do voo E depois veio um pessoal Lá da imigração Lá do aeroporto de Jakarta Viu buscar as nossas malas Para poder entrar no avião E nós fomos os últimos A entrar no avião Coisa que nunca aconteceu Fomos É mesmo Deportação Bem Poderia ser realmente Uma deportação oficial Se eles colocassem Algum carimbo No nosso passaporte Não colocaram nenhum carimbo Simplesmente mandaram voltar Mas para mim Isso foi uma deportação E aí a gente foi O último a chegar no avião E foi um grupo Que nos acompanhou Para ter a certeza Que a gente vai entrar no avião E fomos também Os últimos a sair do avião E se vocês verem aí O vídeo E quando vocês acompanharem O vídeo pessoal Há uma moça Que estava sempre conosco Ela é uma moça Das Filipinas Também não foi permitida Entrar em Aí em Jakarta Não foi permitida Passar Ela estava simplesmente Só a fazer o trânsito Porque o final O destino final dela Era nas Filipinas Nem para fazer o trânsito Ela poderia fazer Porque ela não ia sair Para fora do aeroporto Era só o trânsito Não permitiram ela Fazer o trânsito Para Ela queria ir para as Filipinas Então Ela também dormiu Ela estava sozinha Ela estava sozinha Também passou a noite Aí no aeroporto Até fizemos amizades ali E ela ficou muito sentida Ela disse Eu estou sozinha Já estou cansada Imagina você que tem as duas crianças Imagina vocês assim Família Mas enfim A gente aprende A gente tira uma lição Foi uma experiência horrível Não desejo superar ninguém A gente então saiu De Então a gente saiu Do Jakarta Até falando com alguém Assim no telefone Um familiar Perguntaram Mas será que não é racismo Porque vocês são negros Se fosse um branco Se calhar poderiam deixar passar Com filhos Mas será que não existe Numa exceção Ou mesmo também é racismo Bem Eu não sei Bem Eu não acredito que seja racismo Eu acredito que as leis Aí são mesmo rígidas Até porque se fosse isso Aquela moça Que tem acordos Os indonesios Também ela poderia passar Mas nem para fazer O trânsito em Jakarta Permitiram ela fazer Então não acredito que seja racismo Mas sim as leis As regras deles Que tem que ser cumpridas Não importa se saiu No mesmo dia da tua viagem Quando é lei É lei Tem que ser cumprida E assim é o que é Então isso para vocês Terem conhecimento De como é que são as leis Daqui na Indonésia A parte boa pessoal No final da história pessoal Que tudo parecia ser Assim a gente estava aí Convicto no avião Que a gente podia voltar Para Londres Então chegando já No trânsito Aí em Dubai Saindo do Jakarta Para Dubai Aí a produção Disse não A gente não vai voltar Para a Inglaterra Porque depois Teríamos que fazer Novamente o mesmo Tragédio Então como eles estão Com essa lei De ficar 14 dias Num país Vamos tentar entrar Aqui no Dubai Assim no momento Nada programado Chegando no Dubai Já tinha também Um pessoal do Emirates A nossa espera no Dubai Porque eles tomaram Conhecimento do caso E não tínhamos ainda Nossos documentos em mão Quando saímos do avião Tinha um pessoal do Emirates Que veio receber nossos documentos Ia nos levar Não sei aonde Para depois nos fazer Passar lá Para chegar em Londres Então a produção aí Falou com esse jovem Do Emirates Entrou sem um acordo Também Porque o Emirates Tinha que De algum jeito Nos ajudar também Porque a companhia Que a gente pagou A gente ia perder Dinheiro para isso E pronto Foi aí uma conversa E deram o meu visto Lá no aeroporto E naquele mesmo Naquele mesmo momento No aeroporto Fez-se o O booking Para o hotel O meu visto Demorou apenas Duas O meu visto Demorou apenas Uma hora Quase duas horas Ali a espera E a gente conseguiu Então depois Chegar aí no hotel Também está aí Nos próximos vídeos E vocês vão ver Aí no próximo vídeo A nossa viagem A nossa chegada No hotel Lá de Dubai Porque até então Eu não conhecia Dubai Dubai era só um lugar Que a gente ia fazer O trânsito Ficamos no aeroporto Não poderíamos sair Depois íamos Para pegar outros voos Nunca tinha ido a Dubai Então pessoal Neste momento Estou aqui no quarto Do hotel Estou aqui no Dubai E quando saiu o visto Quando a gente Finalmente recebeu o visto Eu fiquei assim Sem acreditar Eu disse Uau Então eu posso dizer Que é o mal Que veio para o bem Quem não gostaria De conhecer Dubai? Dubai Chegamos Não fizemos nenhum teste Não houve nenhuma complicação Saímos dali Pegamos o táxi Diretamente para o hotel Não precisamos fazer Quarentena Nem nada Conhecer Dubai Também já estava nos planos Mas não para agora Pessoal Porque a princípio O plano era mesmo Ficar um pouquinho Na Indonésia Conhecer ali um pouquinho Das ilhas da Indonésia Até porque Se fomos para Londres É porque Era necessário mesmo Era um caso Que a gente tinha que resolver Eram casos Que a gente tinha que resolver Ali em Londres Então pessoal Foi um mal Foi uma turbulência Foi uma tempestade Que a gente passou E agora a gente está aqui A curtir Dubai Estamos na bonança Perdemos certos valores Perdemos sim Mas recupera-se com saúde Com trabalho Dignidade A gente consegue de volta Então a gente tirou uma lição Nesta 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 viagem E para você Que quer conhecer a Indonésia Saiba aqui E aqui as leis Funcionam Já falei antes No canal Aconteceu comigo Senti o peso da lei A gente tirou uma lição Não confiar aí Em companhias aéreas Muito menos em pessoas É mesmo Pesquisar a fundo E pessoal Até o momento Que eu estou a gravar Este vídeo A Indonésia Já mudou novamente As suas regras As leis As suas Magníficas Regras Contra esta pandemia Ali Agora são apenas Sete dias Para o pessoal Que sai de qualquer país São Sete dias Tem que ficar De quarentena Isso quer dizer Que a gente Quando sair do Dubai A gente terá que ficar Mais sete dias Num hotel Lá em Jakarta Se não mudarem Se não mudarem Também Novamente E depois Desses sete dias Então O pessoal Chegar no hotel Fazer o teste Novamente O PCR Antes de sair Para poder ir para casa E seguir a vida Normalmente Mas ainda assim Eu estou muito grata A Deus Porque Ele já sabia Eu fiquei E dá revolta Sabe Quando você Tem muita fé Confia Que vai dar tudo certo E depois dá tudo errado Você fica se questionar Mas Deus Eu fiquei assim Eu vou falar É um testemunho Eu fiquei assim Mas meu Deus Como é possível O Senhor Permitir a gente Chegar aqui Eu orei E intercedi Toda noite E eu ainda tinha fé Até antes de chegar E eu ainda tinha muita fé Até Ainda disse Na minha irmã Eu disse Antes Enquanto não estiver No avião De volta Para Para Londres Eu Ainda vou ter fé Que a gente Não vai voltar Para Para Inglaterra Então Fiquei assim Na esperança Mas Enfim Eu estou muito feliz Muito feliz Estou feliz De conhecer Dubai Meu aniversário Será aqui Em Dubai Vou conhecer Pontos de Dubai Que eu só via Nas televisões Em outros Quer dizer É o mal Que veio para o bem Então pessoal Este foi o vídeo de hoje Não sei se esquecia Uma outra coisa Aqui Falei muito rápido Se vocês tiverem Alguma dúvida Quiserem falar comigo Deixem aqui Nos comentários Vão lá no Instagram Eu repeti várias vezes Estou no Dubai Estou no Dubai Quem não quer conhecer Dubai Então eu fiquei Fiquei assim A processar Aquela informação Porque foi tudo Muito rápido Não foi programado Não foi nada Acredito que será Será muito bom Estes dias Que a gente vai estar aqui Estamos a relaxar Bastante Eu vou mostrar O que puder Aí Dubai Para vocês pessoal E assistam por favor O próximo vídeo Vocês vão se Surpreender Vocês vão se surpreender Pessoal As condições Que a gente estava E depois A nossa chegada No apart hotel É um apart hotel Pessoal De dois quartos Sala cozinha Vocês vão ver ali Pessoal Muito obrigada A todos vocês Que mandam sempre Energias positivas Sempre comentando Dando o vosso like Também peço por favor A vocês pessoal Cliquem no último link Daqui Na descrição Deste vídeo Façam parte Aqui De apoiadores Do canal Tem até agora A graça Daniel Que é a única Apoiante aqui do canal Vocês terão muito benefício Sendo apoiantes Podemos ter uma live Podemos ter contato Direto Vocês vão ter emblemas No vossos nomes Aqui no canal É só verem o último vídeo Verem o primeiro comentário Da graça Daniel É a única Que até agora Apoia o canal Pessoal Cliquem por favor No último link Aqui na descrição Deste vídeo E façam parte De apoiantes Que vai ajudar Me muito Também A motivar-me A trazer mais conteúdos Para vocês Mais conhecimentos Também Mais experiências Aqui compartilhadas Pessoal Façam parte Por favor Aqui E se você não puder Também Ajuda-me por favor A dar o seu like E compartilhar Sempre que você assistir Um vídeo meu Compartilha aí No grupo do WhatsApp Compartilha aí Com um amigo Com uma amiga Com uma família Que isso ajuda muito O canal A crescer Pessoal Isso motiva Bastante Também Também Aqui a Irelma Da Costa Trazer Mais conteúdos Então Muito obrigada Por terem assistido Este vídeo E inscreva-se no canal Não esqueça Se não se inscreveu Deja o teu like Neste vídeo Obrigada por ter assistido E nos veremos Até Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau